Chegou a hora! Chegou a hora! Chegou a hora! Na minha casa! Agora! Vamos voltar ao vivo em definitivo com o Emerson Santos lá da Zona Leste, ele tá lá na rua São João e eu já quero saber em que casa você vai entrar, Emerson Santos? Olha, eu estou aqui na rua Terra Nova e agora chegou o grande momento, já tem gente me olhando aqui, tá assistindo aí? A senhora tá assistindo o programa, programa agora, tudo bem? Qual o seu nome? Tá bom. Qual o seu nome? Gorete. Gorete, posso subir, dona Gorete? O que é isso aqui? Ah, isso aqui é acerola, é? Ah, e deve ter suco de acerola aí também, né? Oi, 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 gente, tudo bem? Cadê? Deixa eu ver, vamos acelerar, vamos acelerar. Aí tem as bandeirinhas aí, né? A máquina de lavar, cadê? Tem que cachorro não, né? Eita, vamos entrar aqui nessa casa, esse quadro tem um oferecimento da variedade Salmo 91, olha aqui, ó, estamos ao vivo, olha aí, mostra aí, baixinho, estamos ao vivo. Quem mora aqui nessa casa, a senhora? Minha filha. E cadê? Cadê esse povo? Cadê esse povo? Oi, olha as meninas, oi, tudo bem? Qual o seu nome? Annalise. Annalise, quem mais, quem mais? Aí tem a outra, qual o teu nome? Clarissa. Clarissa, tem mais, tem mais, vindo? Ah, entendi, vou pra geladeira, vou na geladeira, deixa eu ver aqui, ó, aí tem refrigerante, tem ovos, tem um negócio aí, Tucumã, é? Que que é isso aqui, gente? Ah, é manga, é manguita, é? Olha aí a manguita aí, ó, é manguita, eita, que mais tem aqui? Deixa eu ver aqui, ah, recheado aqui, né? Tem aí uma carne, tem um feijão, é? Que isso aqui? Isso é feijão? Ah, não, isso é molho? Molho! O que mais tem aqui? Ah, cozinha bem legal, não tô fazendo, ninguém vai comer hoje não, gente, aqui? Ninguém vai almoçar, não? Já tamo fazendo almoço, mas é lá embaixo. Ah, ah, embaixo, né? Ah, a senhora mora embaixo, é só filha em cima? Sim. Então, pronto, me diga o seguinte, meninas, ajudem aqui a sua avó, ficamos um lado, outro aqui. Me diz o seguinte, qual é o nome do quadro que leva prêmios na sua casa? Na minha casa agora. De novo? Na minha casa agora. Ganhou! Olha só que vocês acabaram de ganhar aqui, relógio da variedade Salmo 91, um liquidificador, olha aí, ó, que top. Já tem aqui? Não, estamos pesando realmente. Pronto! Olha, TV em Tempo, o programa agora tá dando de presente junto com a variedade Salmo 91, mês de dezembro, mês de prêmios, mês de ofertas e também mês de presentinhos, minha amiga. Obrigada, ela vem embora. Pronto, dá um beijo, 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 beijo. Feliz Natal, feliz ano novo. Amém, manda beijo pra Márcia. Márcia, um beijo. Pro Bruno. Bruno. Quer falar alguma coisa? Não, pronto, vem, 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 gente, obrigado, obrigado, valeu, gente. Tá faltando, tinha que ter uma rede aqui, né, pra pessoa, né, se embalar aqui, né. Vamos lá, gente, vamos pra próxima casa. Estamos ao vivo aqui na Rua Terra Nova, na Zona Leste de Manaus. Aqui? O menino já foi me chamando, baixinho. Falou, aqui, aqui, aqui. Quem é? Quem é que tá me chamando? Qual é o teu nome, menino? Vem cá, qual é o seu nome? Paulo Henrique. Quantos anos? Cinco anos. Cinco anos, tudo bem? Qual é o seu nome? Ana. Ana, vamos, Ana, fique à vontade, eu quero lhe convidar pra você entrar. Olha as bandeirinhas, olha as maneiras, tem cachorro? Não, pode. Tem cachorro, não? Eu tô sentindo cheiro de feijão, ó, tem feijão aqui, é? Hummm, tem feijão. Olha a panela, gente, olha a chiadeira, eita, vou acelerar, deixa eu ver aqui, 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 vem baixinho, aqui é o que? Aqui é a sala, opa, aqui o quarto, é? Tem quarto, cozinha, e cadê a TV? Onde tá ligada? Ah, tá aqui, olha, mulher chique, tem TV até na cozinha, olha a telinha aí, aqui, ó, estamos ao vivo, aqui, ó, é, pra comprovar, deixa eu ver aqui, olha só, aqui é um freezer, eita, guarda as coisas no freezer? Eita, deixa eu ver aqui, aqui geladeira, cadê? Olha só, gente, e é frango, o que que tem aqui, vai? Frango, carne, carne de porco? Mais ou menos. Mais ou menos? Por quê? E a panela, vamos pra panela, olha o arrozinho, esse arroz eu gosto, com cebolinha, né? Hum, o que que tem nessa panela? É carne ou é feijão? Buco. Osso? Buco. Buco. Qual é o nome do quadro que leva presentes na comunidade? Na minha casa agora. Tem certeza? Tenho. Acabou de ganhar mais um prêmio! Olha, tu vai fazer o seguinte, amanhã tu vai cozinhar aí, o teu feijão, a tua comida, nessa nova panela de pressão. Tava precisando. Tava precisando? Na hora. Então pronto, minha querida, muito obrigado pela sua audiência, quer mandar beijo pra quem? Pra Márcia, pro Bruno, pro meu esposo que tá no trabalho, amor, a gente ganhou um presente, viu? Pronto, então manda um beijo também pra Nilzinha. Beijo pra Nilzinha. Pronto, tchau, querida, obrigado, tá bom? É isso aí, vamos, 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 vamos pra próxima casa, será que tem alguém assistindo aqui nessa rua, aqui na Zona Leste de Manaus? no bairro do São José 1, na próxima sexta-feira eu estarei em algum outro bairro, algum outro ponto da cidade de Manaus, olha aí, todo mundo assistindo a programação, tá assistindo aí? Tem certeza que tá assistindo? Vem baixinho, vem comigo, gente, sexta-feira eu estarei de novo na comunidade, em algum bairro de Manaus aí, em alguma zona de Manaus, povo lá assistindo lá no final, tudo bem com a senhora? Qual, querido? Qual o seu nome? Jussi. Jussi, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. A senhora pode ficar à vontade, a senhora pode entrar na sua casa. Bora, mulher, quem é que mora aqui nessa casa? Mora a minha mãe, o meu genro, Alex, ele tá fugindo. Olha, ei, não foge não, viu? Olha, estamos ao vivo aqui, ó, estamos ao vivo, tá bom? Ao vivo para todo o Amazonas, tem o que, sei o que tem aqui? Fala da minha mãe, da dona Antônia. Ela tá aí? Não, ela fugiu. Ah, ela fugiu, entendi. Então vamos lá, cozinha, tudo bom, meu querido? Qual o teu nome? Alex. Alex, vamos lá, vamos pra cozinha. Olha, eu tenho um igual, viu? É? É, eu tenho um igual. Aqui tem o que? O que que tem aqui? Ah, é água, assim. Cadapre do dia, vamos menu, menu. Frango sapado. Tá, olha isso. Fiz, hein? Tá, e aqui? É macarrão. Macarrão? Deixa eu ver. Ah, esse macarrão é novo, viu? Esse macarrão é novo também. É novo. Isca de carne. Isca de carne. A risada é ótima. Olha a risada. Pega essa risada, gente. Calma, gente, você no estúdio. Arroz frito. Olha essa carne, essa carne não é de hoje. Esse? É, não é de hoje não. Ele é bom nisso, hein? É, olha aí. Marra pra sua cozinheira, amiga. Ah, e esse arroz também não. Ela se não acertou. Tá foda volando. Vai geladeira, geladeira. Olha aqui. Calma, Nilcinha. Eita. E esse spot tem o quê? Tem comida também, é? Não, é. O que é isso aqui? Cheiro verde. Eita, gente, então tá bom. Tem dois ovos aqui. Gente, é muita coisa aqui nessa geladeira. Minha querida amiga, com a sua alegria. Olha, que bacana que a senhora tem aí um Natal, um ano novo maravilhoso, de ricas bênçãos sobre a sua casa e sobre a sua família. Ai, que bom, recebo tudo isso. Agora me diz o seguinte, qual é o nome do quadro que visita a comunidade com prêmios da loja Realidade Salmo 91? Na minha casa agora. Alex, tu tem certeza? Será que ela acertou? Chega aqui, Alex, chega aqui. Acertou? Acertou, na minha casa agora. Palmas, Ricardinha, pra eles! Olha, agora, Alex, toda manhã você vai fazer um sanduíche pra sua mãe aí, ó. Tá certo. Na verdade, ela é minha sogra. Ah, é tua sogra. Não, mas não deixa de ser mãe, viu? É a segunda mãe, é a segunda mãe. É a segunda mãe. É uma segunda mãe. Tá certo. Olha aí, olha aí. Acabou de ganhar da loja Realidade Salmo 91 essa maravilhosa sanduicheira. Obrigado, viu? De nada. Obrigado a vocês. Essa surpresa legal, agradável, né? A gente nem espera. Manda beijo pra quem? Pra Márcia, pro Bruno. Feliz Natal, feliz ano novo. Tudo bom pra todos nós. Tá certo, minha amiga. Que Deus abençoe você, tá bom? Gente, eu vou ficando por aqui. Sexta-feira eu estou de volta. Não sei aonde o lugar onde eu vou estar. Todo mundo me pergunta. Não sei. Só quem sabe. Márcia e Bruno. E é claro, a Rainha Nilza tá sabendo de tudo. Vou ficando por aqui até a ser... Hã? Você é casada? Casada. Realizada? Não entendi nada. Risada. Tá risada? Vai risada. Eu tô mal que a minha. Pronto. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima sexta-feira. Tchau. A gente se vê aqui no programa agora no SBT. Risada. Essa foi boa. Tá todo mundo rindo aqui porque a risada é igual você, Ju. Contagia. Ei, gostei. Gostou? Gostou da risada? É sempre da risada, das entradas aí na minha casa agora. Show. Onde é que vai ser? Onde é que vai ser? Zona Centro-Oeste. A Nilza é a rainha, é a Nilza. É a rainha. A gente é o quê? Nós somos os súditos. Nós somos os súditos. Nós somos os súditos. Tanto é que é tão súditos, a gente vai ter que ir pra lá, ó. Eu vou, né? Vai, 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 vai. Tchau. Até tu rir, né, mana? A igreja pode, né? Pode rir à vontade. Pode rir, é muito bom. Porque a gente é filho de Deus e a gente tem mais é que ficar rindo mesmo. Olha, você que tem do outro lado acompanhando esse abacaxi, tá tão bonito. Eu posso levar uma fatia pra mim? Pode, pode levar, sim. Vou poder levar uma fatia? Uma delícia. Fazer guacamole. Também é gostoso fazer guacamole. Fazer guacamole. Menos saudável no ar. Carlinha, multifuncional, hein, Carlinha? Vamos lá, Ed, o que a gente vai fazer hoje? Vamos lá, então, gente, nós vamos fazer esse molho aqui que eu já trouxe pronto, tá delicioso, pra você, então, aí, comer na salada, tá bom? Você vai poder agora não, você vai... Já vai virar! Você agora vai poder comer uma salada mais saborosa, tá bom? Se você não tem o hábito de comer salada, vamos, então, fazer esse molhinho pra poder você comer a salada, porque vai ficar bem gostoso. Que a gente encontra também lá no Ed Sabor Natural, lugar de alimentação saudável. Ontem, ontem não, porque ontem não foi, foi ontem lá? Nem me lembro se eu fui lá. Antes, ontem eu fui lá, tinha um molhinho de abacate com beterraba, porque ela ensina a fazer uma base bem legal. Isso mesmo. Então, a gente pega um quarto do abacate, agora, essa receita. Isso, um quarto do abacate, vamos aqui colocar no liquidificador. Esse abacate tá lindo mesmo, gente. Tá mesmo, viu? Muito, muito lindo. E aí, nós vamos colocar aqui no liquidificador, tá, esse abacate. Ele tá meio verde, né? A receita! A receita está aí, olha, a receita está aí. Gente, olha, super fácil de fazer. Aí, eu coloquei, não vou colocar tudo, que eu vou fazer só um pouquinho, tá? E aí, nós vamos colocar os ingredientes, que é pra ficar bem delicioso. O abacate, por si só, ele não tem sabor. Aí, você vai dar o sabor. Vamos colocar azeite, tá? Olha aqui. Ele tá aqui, olha. Azeite, a gosto, né, Ed? Isso, azeite é gosto. O sal a gosto também, eu tô utilizando sal marinho, tá? Sal a gosto. Nós utilizamos também... Cade, sal, azeite, água, cheio de gente. Alho e cebola, pra poder dar o sabor, né, Márcia? Porque esse tempero aqui é que dá o sabor. Alho e cebola, pra mim, é a base de tudo. Tudo eu faço. Até a omelete tem que refogar a cebolinha antes de botar o ovo lá dentro. Vamos lá. Alho e cebola. Alho e cebola. A gosto. A gosto. E podemos utilizar cheiro verde, podemos utilizar manjericão, ou podemos usar também... Salsinha. Hortelã ou salsinha. Hortelã e salsinha também. Então, assim, tem vários sabores que você pode dar no seu molho. Nós estamos utilizando hoje aqui o cheiro verde. Então, enquanto a Ed coloca, só lembrando você que no dia da quarta-feira, além do menu saudável, onde você aprende uma receita bem saborosa e saudável, você também ganha dois almoços lá no Ed Sabor Natural, lugar de alimentação saudável. 3307-3950 é o número que você vai ligar e você não vai dizer alô, você vai dizer Ed Sabor Natural, lugar de alimentação saudável. Isso mesmo. Água, temperatura ambiente. Água, temperatura ambiente. E aí nós vamos colocar aqui só mesmo um pouquinho pra bater, mas... Só pra bater, pra poder misturar tudo. A quantidade depende do que você, né? A quantidade de salada que você vai comer. Peraí que caiu um abacate aqui na tua testa. Ah, foi. Não tem problema. É assim mesmo aqui, né? Vamos lá então, gente. E eu nem te atrapalhei hoje. Atenção, lá vai! Já, já, vou bater agora com o limão, Márcia, que eu não posso esquecer do limão. Ah, o limão. O limão. Cadê o limão? Eu procuro o limão. Tá aqui o limão. Peraí. Tá aqui o limão. Limão. Eu tava esquecendo do limão, porque o limão ele fica bem gostoso na salada, né? Eu adoro limão. Toda vez que eu chego lá, eu falo, Elcio, cadê o limão, Elcio? Eu sempre dou um jeito de me arranjar o limão. E eu já tava esquecendo do limão. Então vamos lá, colocar o limão, até mesmo pra não oxidar. Agora minha Cris Loureiro estava falando aqui no meu ouvido que o limão também ajuda a não deixar escuro o abacate. Isso, não deixar escuro. Então ele precisa ser utilizado pra poder dar o sabor do arredinho na cor. Que eu adoro também. E mais pra não oxidar, pra ficar verdinho. Como essa daí ainda tá verdinho. Então vamos lá. Aí você usa a quantidade, se você quiser mais azedinho, você põe mais, tá? Agora vamos bater novamente. De novo! Prato, seu comédio. Tá aqui, gente. Tá aí. Vou pegar... Tô aqui, tá, gente? Vou pegar o prato. Não, eu usei aqui, Márcia. Tá bom, tá ótimo. Eu usei aqui, eu usei aqui, vamos... Deixa eu tirar aqui. Vou botar a salada, que é pra eu poder experimentar aqui essa salada. Com o molhinho. Olha o molhinho, olha, gente. Olha aí, olha o molho como é que ficou. Em casa que você tem mais tempo, né, de fazer, de bater, olha, gente. Hum, eu gosto assim com os pedaços. E a salada tem morango. Posso comer, né? Pode, pode sim. Nilza. Ah, tá. Você quer ver? Olha, eu vou experimentar aqui a salada com o molhinho. Eu já conheço, né, esse molhinho, porque eu como sempre lá na ED. Olha aqui como ficou. É aqui, né? Eu tô aprendendo aqui, né? Onde você coloca a carne? Olha aqui, gente, o molho. Um pouco de pedacinho de cheiro verde. Aí, bem misturado. Esse aqui é igualzinho, é? É. A mesma coisa, mas ele tá bem mais batido esse. Foi mais um quadro do ED Sabor Natural. ED Sabor Saudável, nosso menu saudável. Obrigada. Isso mesmo. Obrigada a vocês, viu? Estamos aguardando você lá na ED Sabor Natural. Ela fica aqui com a gente pra poder fazer agora premiado, viu? Não fica ligado aí, fica ligado também lá no restaurante, que tá aberto todos os dias, menos uns sábados. Bruno Fonseca, é com você. E olha só, a gente muda de assunto, porque daqui a pouco nós vamos trazer as informações de polícia aqui no programa da Comunidade. A noite de ontem foi marcada por uma chacina na Compensa. Você confere já já. A noite de ontem foi marcada por uma chacina na Compensa. A noite de ontem foi marcada por uma chacina na Benefit성. Legenda Adriana Zanotto